Não esquece aí de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! No sol ou na chuva Que Deus me proteja enquanto eu acelerar Viela escura É sinistro e segura Senhor é meu pastor e nada me faltará Lembra no tempo da antiga que eu passava e não era ninguém Hoje mete pra voltar Esse impacto é chamar de meu bem Quantas vezes te perdi uma chance e você é orgulhosa, só me diz de não Hoje sou toque da nave, sou eu que brinco com seu coração Hoje sou toque da nave Seja na reta ou na curva No sol ou na chuva Que Deus me proteja enquanto eu acelerar Viela escura É sinistro e segura Senhor é meu pastor e nada me faltará Lembra no tempo da antiga que eu passava e não era ninguém Hoje pede pra voltar Esse impacto é chamar de meu bem Quantas vezes te perdi uma chance e você é orgulhosa, só me diz de não Hoje sou toque da nave, sou eu que brinco com seu coração Hoje sou toque da nave Seja na reta ou na curva No sol ou na chuva Que Deus me proteja enquanto eu acelerar Viela escura Viela escura É sinistro e segura Senhor é meu pastor e nada me faltará PJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas Seja na reta ou na curva No sol ou na chuva Que Deus me proteja enquanto eu acelerar Viela escura É sinistro e segura